Ah, meu filho, é o seguinte, você vai pra Ponta do Seixo, você vai pro Picãozinho, você vai pra onde for. Mas você quer o quê? Registrar estes momentos, né, Renatinho? É isso aí, Samia. Boa tarde. Como vai? Tudo bonzinho? Maravilha. Boa tarde a você que está em casa acompanhando com você. Festival de Eletros. Gente, é só hoje e amanhã. Oportunidade de você comprar o que precisa pra sua casa. E nada melhor, como você bem falou, registrar os melhores momentos. Precisa ter um smartphone de qualidade. E hoje eu trouxe, gente do céu, olha só isso aqui, Samia. A10. Um aparelho super moderno com uma câmera bacana pra você tirar uma foto extraordinária. Olha que linda a imagem. Ele é octa-core, não trava, tá? Tem uma memória sensacional. Inclusive, você baixa os aplicativos e tem um mundo no toque da palma da sua mão. Galaxy A10, o preço você confere na tela. Presta atenção, apenas acredite, R$ 799 ou R$ 10,79, R$ 90 sem juros. Ficou uma banda aí. Demais, na tela lona, né? Tela inteiraça. Pois é. Show, viu? Esse aqui é o LG K12 Plus. Um aparelho também super moderno, octa-core. Tem uma câmera de 16 megapixels, 32 gigas de memória interna e 2 gigas de memória RAM. Gente, é o LG K12 Plus, com uma bateria de longa duração. Você passa o dia todo ligado nas suas redes sociais e ele não descarrega. Caramba, imagem boa danada. Olha só, minha amiga Sema tirou até uma foto. Já, né? Porque eu sou dessa. Vai dizendo aí o preço. Olha só, é só apertar aqui, viu? Aqui, apenas uma vez. O preço R$ 899, presta atenção, em R$ 10,89, R$ 90, R$ 100,00. Dá pra chegar mais perto aqui pra ver a imagem? Gente do céu. Gente, muito boa a imagem de eu desse celular, muito mesmo. Eu só... O LG, o Samsung, eles têm geralmente uma câmera muito potente, né? Show de bola. Muito boa, sim. Quem quiser comprar, Renatinho, mas não tem tempo. Às vezes a galera sai tarde do trabalho, né? Como é que faz? Vai na loja do Mangabeira Shopping até 22 horas. E lá em Paz, na Morada do Sol, também nós estamos de portas abertas até 22 horas. Aproveitar o momento, mandar um abraço, um beijo, um carinho pra pequena Laura Beatriz, filha do nosso colaborador, tá aí, minha amiga Laura Beatriz, 9 anos de idade, filha do colaborador Pedro, aniversariando hoje. Beijo. Beijo, Laura. Sucesso, Deus te abençoe. Renatinho, tudo certo, nada errado, porque barato e fiado é só. Sou lá mais em Paraíba. Adoro. E amanhã tem mais. Rafa. Aí, beijo, Laura. Felicidades pra você, viu? Ó, é hora de...